Música Olá, boa noite. Continua internado o professor da UFRJ, ferida a golpes de faca durante tentativa de assalto em São Luís. Divulgado o balanço de ações do combate ao crime em mais de 300 bairros na região da Grande Ilha. Órgão de defesa da pessoa idosa realizou em São Luís evento de conscientização de combate à violência. E ainda começa a programação dos arraiais oficiais do São João do Maranhão. Essas e outras notícias agora no Jornal da Difusora. Música Muito boa noite a todos e continua internado o professor universitário do Rio de Janeiro, ferido a golpes de faca durante tentativa de assalto em São Luís. O suspeito de ferir o professor ainda não foi identificado. Hoje pela tarde, a nossa equipe esteve na região onde ocorreu o crime. Tarde de sábado é um dos principais cartões postais de São Luís. Um bom atrativo, mas não para tantas pessoas. A falta de segurança acaba afastando visitantes da Lagoa da Jansen. Devia ter uma segurança melhor mesmo porque aqui de vez em quando acontecem uns assaltos. Nesta parte da Lagoa da Jansen, próximo ao bairro do Renascença, nada de segurança. E apenas algumas pessoas passando de bicicleta. O mato na lateral é um perigo. É importante para a preservação do meio ambiente, mas pode se tornar um esconderijo para bandidos. É bem deserto também. Pior. Aí fica mais perigoso. Mais perigoso. Na outra extremidade, mais próximo ao bairro do São Francisco, também há risco de crimes. No início da manhã desta sexta-feira, um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, identificado por Antônio Cordeiro Feitosa, foi assaltado enquanto passava pela área da Lagoa da Jansen, nas proximidades da Ilinha. Ele veio a São Luís para participar de um evento. Ele foi assaltado por dois bandidos em uma moto. Os assaltantes ainda esfaquearam a vítima, no braço e tórax. O professor foi socorrido e encaminhado ao Hospital Socorrão 1. Ele foi transferido para o Hospital Dutra. E, felizmente, segundo o último boletim médico, o quadro de saúde é estável e ele não corre risco de morte. A polícia militar foi procurada, mas não quis gravar a entrevista. Por meio de nota, informou que tem intensificado as ações de segurança na área da Lagoa da Jansen. Realiza o patrulhamento constante e orientou que, em caso de eventuais delitos, a população informe a polícia. A nossa equipe verificou a presença de viaturas e policiamento a pé neste sábado. Próximo muitas pessoas, na praça, passeando, tirando fotos. Com a segurança próxima, os visitantes se sentem mais confortáveis. Você vem para cá para fazer uma sessão de foto. Independente do horário, manhã, tarde e noite, a segurança é essencial, com certeza. Confira agora o nosso giro de notícias. A vacinação contra a gripe prossegue até o dia 22 de junho. O prazo foi prorrogado pelo Ministério da Saúde para atingir a meta de imunizados no grupo prioritário. As doses da vacina estarão disponíveis gratuitamente nos postos da Rede Municipal de Saúde em diversos bairros de São Luís. Quem ainda não se imunizou deve procurar as unidades da rede de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O trânsito de veículos foi alterado na área da Praça Deodoro, no centro de São Luís. A mudança acontece para garantir o avanço das obras de reforma, que abrange as praças do Panteon, Deodoro e as alamedas Silva Maia e Gomes de Castro. Com a mudança, 26 linhas de ônibus farão um novo trajeto. Em vez de circularem pela avenida Gomes de Castro, com sentido à rua Rio Branco, vão passar por trás do ginásio Costa Rodrigues, pela avenida Silva Maia, seguindo pela rua Rio Branco. Foi entregue hoje a obra de requalificação da Unidade de Educação Básica Monsenhor Frederico Chaves, localizada no São Francisco. A obra integra o programa municipal Educar Mais, lançado no ano passado. E foi lançada hoje, pela manhã, a pré-candidatura da deputada Elisiane Gama ao Senado Federal. Elisiane Gama chegou ao lançamento da sua pré-candidatura, acompanhada do vice-governador Carlos Brandão, do deputado federal Everton e do prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior. Estou entre amigos, entre família e é sempre muito bom estar debatendo o nosso estado, que aliás, precisa de fato de muita ajuda, de muita continuidade das ações que hoje estão sendo desenvolvidas pelo governador Flávio Dino. Integrantes de movimentos sociais e da juventude do PPS, algumas congregações de igrejas da capital, além de militantes, aproveitaram um momento para chamar a atenção para questões populares, como a igualdade entre homens e mulheres e direitos dos indígenas. Lideranças políticas de várias regiões do estado, aliadas à base governista, participaram do lançamento e manifestaram apoio à pré-candidata do Partido Popular Socialista. Hoje é um momento muito importante, onde nós estamos reunindo o grupo político e as lideranças da cidade de São Luís neste grande evento. Tem uma história política, tem uma forte penetração com os evangélicos e agora cada vez mais forte com a classe política e tem toda uma história que permite que ela passe um bom trabalho junto ao Senado Federal. O Everton, também pré-candidato ao Senado, mas pelo Partido Democrático Trabalhista, ressaltou a unidade do grupo neste momento político. É uma chapa vitoriosa, o governador Flavio Dino vem fazendo um grande trabalho. Ele, ao confirmar a sua chapa com o vice-governador Brandão e a deputada Elisiane Gama, pré-candidata à senadora, junto conosco, é a confirmação de que esse time será, sem dúvida nenhuma, um time vitorioso. O Everton e Elisiane são os dois nomes apoiados por Flavio Dino para ocupar o Senado a partir do ano que vem. Na oportunidade, o governador explicou o motivo deles terem sido os escolhidos para representar a chapa. Os dois têm uma trajetória política sempre do lado dos interesses populares. No caso do nosso Estado, sempre lutaram por mudanças políticas. Já foram candidatos várias vezes, obtiveram vitórias eleitorais. Tem feito bons trabalhos no Congresso Nacional, na Câmara, no caso, ambos são deputados federais. Tem uma história de vida baseada numa origem popular, ou seja, conhecem as dificuldades de áreas cotidianas que a nossa população enfrenta. E acredito que eles representam essa ideia de que a política não é feita para os políticos. A política deve ser feita como serviço prestado aos cidadãos. E a seguir, divulgado o balanço de ações do combate ao crime em mais de 300 bairros na região da Grande Ilha. E mais de 80 armas de fogo apreendidas e 47 veículos recuperados. Esses números fazem parte do combate à criminalidade em bairros dos quatro municípios que compõem a Grande Ilha. Os dados foram divulgados essa semana pela Secretaria de Segurança Pública. Os dados divulgados são referentes a 340 bairros localizados em São Luís, São José de Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa, onde atua o comando de policiamento da área metropolitana 2. De janeiro até a última segunda-feira, 85 armas de fogo foram apreendidas. 59 delas foram retiradas de circulação pelo 6º Batalhão, que atua na região da Cidade Operária. Durante o período, quase 600 ocorrências foram registradas por eles. Além disso, 47 veículos roubados foram recuperados. A Cidade Olímpica foi o bairro com o maior número de apreensões. 20 armas de fogo foram retiradas de circulação. Segundo o comandante do CEPAM 2, o Coronel Aritanã, as ações que têm sido realizadas ao longo dos últimos seis meses já apresentam reflexos positivos. O impacto maior é a redução da criminalidade, sobretudo no que se relaciona ao cometimento de assaltos e também a questão dos homicídios. Os índices de criminalidade na área estavam altos. Por isso, o policiamento foi reforçado. Eu estou achando que eles estão bastante bem, estão tendo rota direta. O irmão dela, inclusive, foi uma das vítimas de assaltos praticados no bairro, mas conseguiu ter os pertences de volta. Diretamente a polícia veio, não demorou muito, conseguiram pegar os bandidos. Mas é bom que melhora ainda? Melhora ainda mais, né? Porque está arriscado demais. A população, segundo o Coronel, também tem contribuído com a atuação policial. A comunidade, ela se faz presente, é importante, através do disco de denúncia, através do 190, informando os locais onde há possibilidade de armas e onde também acontece muito crime. Claro, né? Quanto mais segurança, melhor. A polícia na rua e contando sempre com a ajuda da população de bem. E órgãos de defesa da pessoa idosa realizaram aqui em São Luís um evento de conscientização de combate à violência. A população maranhense, com 65 anos, está crescendo. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, eram quase 80 mil idosos a mais nessa faixa etária em 2016, comparado com o ano de 2012. Feliz de quem consegue chegar à terceira idade. Mas, na realidade, é que para muitos idosos não é nada fácil viver nessa fase da vida. Existem muitos desafios encontrados pelo caminho que são precisos superar. Muito mais agora porque houve e está havendo um avanço muito forte, um fenômeno mundial que é o processo de envelhecimento da população. E o Brasil em especial, ele é o país que envelhece mais rápido no mundo. Hoje o Brasil já é o sexto país com o maior número de idosos. O assunto foi tema desse workshop, de iniciativa da Defensoria e Ministério Público do Maranhão. O evento faz parte da programação da campanha de conscientização da violência contra a pessoa idosa. Para chamar a atenção dessas pessoas, da família, do poder público, de que a violência, ela não é boa, não é natural, e a gente quer viver bem, viver com dignidade, com respeito. Então esse é um momento ímpar em que a Defensoria chama a atenção da sociedade para esse momento. Esse promotor de justiça explica que, infelizmente, grande parte dos idosos sofre por muitos tipos de violência, que em alguns casos acontece em casa. A violência física é apenas uma delas que chama mais atenção. Mas tem a violência psicológica, que é a questão do insulto, da humilhação. Tem o abandono, que é uma violência. O deixar de dar o medicamento é uma violência. Se apropriar do dinheiro daquele idoso é uma violência. A auto-violência que o idoso pratica contra si próprio, quando deixa de não querer mais viver, não querer mais tomar banho, se alimentar, também é uma violência. E uma violência muito forte, muito grave, que é a violência do institucional. Pelo próprio poder público não oferece serviços adequados para aquele idoso, quando tem dificuldade de ter acesso à saúde, de marcar uma consulta, de pegar um ônibus adequado, de ter ela de lazer. Tudo isso são formas de violência contra o idoso. Respeito a todas as pessoas e, claro, também, a pessoa idosa é muito importante. E agora no Jornal Difusora é hora de conferir os destaques do Maranhão Rural deste domingo, com Mário Porto. Olá, boa noite. Confira o que preparamos para você no Maranhão Rural deste domingo. Você vai conhecer a produção de farinha em Graça Aranha. Vai ver como foi a festa do abacaxi em São Domingos do Maranhão. Vai ver ainda como foi o Fomenta Maranhão realizado pelo SEBRAE. Lembrando que o Maranhão Rural começa às 6 horas da manhã pela rádio M680, às 10h30, aqui na sua TV Difusora. Confira também todas as nossas reportagens no nosso canal no YouTube. Maranhão Rural. Eu aguardo você. Forte abraço. Até amanhã. Continue com o Jornal da Difusora. Obrigado, Mário Porto. Todo mundo convidado então amanhã para conferir o Maranhão Rural aqui pela TV Difusora. E agora a gente vai conferir a previsão do tempo para amanhã em São Luís e em cidades do interior do Estado. Música Na capital São Luís tem sol pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 30 graus. No município de Pinheiro também faz sol pela manhã com chuva prevista para a tarde e à noite. A temperatura mínima é de 23 e a máxima é de 31 graus. Já na cidade de Açailândia a previsão é de sol o dia todo sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima é de 22 e a máxima é de 35 graus para o município de Açailândia. Até a previsão do tempo para as cidades no interior do Estado e aqui na capital São Luís. E a seguir aqui no Jornal da Difusora a beleza da festança junina nos arraiais do São João da tradição. A gente volta já. Música Os estudantes da rede estadual de ensino participaram de uma mostra de trabalhos científicos voltado à ciência e tecnologia. Esta é a primeira mostra deste ano de trabalhos científicos do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão e EMA de Caxias por meio do SEC, Centro de Educação Científica. O segundo desde a implantação do órgão pelo governo do Estado. O objetivo desta mostra é difundir a ciência e mostrar aos familiares e à comunidade em geral os trabalhos que foram desenvolvidos ao longo do semestre. A mostra contou com quatro oficinas, Ciências Robóticas, Ciência e História, Ciência e Tecnologia e Ciência e Ambiente. O João Vito é um dos alunos participantes. Junto com mais cinco integrantes, montou um projeto sobre software e hardware na área da robótica. Pretende seguir em frente. Pretende levar em frente esses projetos na área? Sim. Qual que é o maior sonho na área? Ser um professor de robótica. Em exposição, testes de condutividade elétrica, estudo de micro-organismos, DNA, alimentação saudável, leitura, história e outras áreas. Dessa vez a mostra também foi voltada para pais, estudantes de outras instituições e comunidade em geral. Todas as produções refletem o resultado do empenho dos próprios alunos. Conseguem constatar que a ciência consegue mudar a história e o contexto dessas crianças. Tanto na escola, como na família, como no seu familiar. Eles têm realmente acesso ao que talvez eles não teriam se eles não tivessem a oportunidade que eles tenham feito. Toda a produção da oficina de Ciência e História é voltada para a cidadania, para a história local, que é muito valorizada. E foi muito bom porque os nossos alunos são os protagonistas dessa nossa mostra de trabalho científica. E o resultado não poderia dar outro. A mostra surpreendeu muitos visitantes e até mesmo a equipe que faz parte do órgão. Lembrando que o primeiro centro de educação científica foi implantado em Caxias. O primeiro SEC do Brasil. O reitor do IEMA, o caxiense Jonathan Almada, esteve presente. Ficou satisfeito com o que viu. Nós vemos os resultados. São estudantes que leem mais, que dialogam mais, que pensam melhor, que conversam melhor, que produzem conhecimento. E foi aberta ontem a programação oficial do São João do Maranhão. A repórter Elaine Correia acompanhou a Festança Junina na Praça Maria Aragão. O tambor de crioula de Apolônio foi quem abriu as atrações na Praça Maria Aragão. A festa repleta de tradição estava apenas começando. Alegria de quem estava no palco e olhares de admiração de quem acompanhou cada apresentação. Nossa cultura tem que aproveitar e trazer os pequenos para se acostumar com isso. É muito bom, muito interessante. É cultura passada de geração a geração. Lucilene Barbosa trouxe o neto com chapéu de fita e Maria Creuza, a neta de um ano, vestida de caipira. É uma alegria de mim, o São João, né, aqui na Maria Aragão. É muito legal. A gente tem que interagir junto com as crianças, até mesmo que a gente tem que mostrar para eles a cultura, como é que é. E também, eu acredito que a gente acompanhando, a gente vai dar uma boa educação, mostrar princípios. A Praça Maria Aragão é apenas um dos espaços da festa que acontece durante 17 dias no Maranhão. O evento oferece mais de 500 grupos e artistas maranhenses, com atrações na capital e interior. Aqui em São Luís, os arraiais também acontecem na Praça Nauro Machado, Ipen e Vila Palmeira. Quem vem de fora para acompanhar a festividade, pode contar com este ponto de atendimento ao turista. O São João de São Luís tem vários espaços. Nós temos no Ipen, temos aqui na Maria Aragão, nós temos na Nauro Machado, no CEPRAMA. Então, nós temos vários espaços que as pessoas podem assistir. E que esses espaços vão estar, as apresentações, todas as apresentações irão passar. Os bois, as brincadeiras, os cacuriás, os tambores de crioula, as quadrilhas. Então, todas essas brincadeiras passarão por esses arraiais. Não existe um melhor ou um maior. Existem vários que você pode escolher e se encantar. E vamos conferir agora a programação de hoje em alguns pontos de festa nos arraiais da Praça Maria Aragão, do Ipen, Vila Palmeira e também da Cidade Operária. Às 20h, o tradicional Costa de Mão Boi da Soledade anima o público na Praça Maria Aragão. Às 21h, Boi no Vilho Branco. Em seguida, Alceu Valença, Nando Cortel e Flávia Bittencourt abrilhantam a festa. E encerrando a noite desde sábado, Boi de Maracanã. Baile de caixa, Boi Lendas e Magias são as primeiras atrações do Arraial do Ipen. Às 22h, show César Teixeira. Em seguida, Boi Brilho da Ilha, Boi da Maioba e encerrando, Boi da Lua. No Arraial da Vila Palmeira, às 20h, tem Boi de Um Pauaçu. Em seguida, Show Tereza Canto, Boi União da Baixada, Boi de Palha. E os grupos de Sotaque de Matraca, Boi Brilho de São João do João Paulo e Boi da Pindoba. Já no Arraial da Cidade Operária, a festa começa com a participação do Tambor de Crioula do Laborarte. Companhia Batuque, às 22h, Boi Oriente, Sotaque da Baixada e encerrando, Boi de Maracanã. Tá aí, então é só aproveitar esse belo São João do Maranhão. A edição de hoje fica por aqui. Essas e outras notícias você confere no portal ma10.com.br. Obrigado pela audiência. Fica a seguir com as notícias nacionais e internacionais no SBT Brasil. Uma boa noite e um ótimo domingo a todos. Fica a seguir com as notícias nacionais e internacionais no SBT Brasil.